Bom, fala pessoal, hoje eu estou aqui, vou falar um pouco, vou fazer um pequeno review sobre esse violino aqui, que é um violino Zion, Prelude Antique, mais ou menos isso, está na descrição aí. Bom, eu vou começar falando primeiro de forma direta, as madeiras, ok? Os acessórios, com exceção do estandarte, são todos em ébano, cabelhas, espelho, queixeira, botão, em ébano. O estandarte é de alumínio, agora com relação ao corpo do instrumento, o tampo é de abeto, ou abeto, não sei como é que se fala, né? O fundo é de ácido, são madeiras maciças, tá bom? Aí tem um detalhe legal, ele é filetado, tá? Ele não é desenhadinho, ele é filetado mesmo, tá? Ele é filetadinho aqui, ok? Vocês olharem com calma aí, tá? E com relação a custo-benefício, para mim, é o melhor do mercado hoje, é o que meu bolso aguenta também, né? E para mim é o melhor hoje, por quê? Ele, você vai achar no site da Plunder, Plunder Music, né? Por R$650,00 a prazo, a vista é R$611,00, tá? Ele vem com um estojo bem simples, tá bom? Mas é um estojo bacana também, ok? Estojo você consegue comprar separado também, ó. Esse estojo vem bem simples, tá? Ok? Em forma de gota, que a gente chama, né? Parece uma gota mesmo, tá? E... Agora, vamos assim, ao que interessa. Por que que é o melhor custo-benefício, tá? Primeiro, as madeiras dele, o fato dele ser filetado, tá bom? A construção, se vocês olharem a pintura, aqui não dá para ver tão legal, mas a pintura dele, ó, é muito, muito bacana, tá? E ele ainda não é, assim, um dos melhorzinhos ainda da Zion, mas em questão a custo-benefício, tá? Ele vem pré-ajustado, eu nem mexi, eu faço ajuste de instrumento, vocês, quem já me acompanha aí, vai ver que eu tenho alguns ajustes aí, mas, ó, ele veio... Olha o cavalete, como é que veio, ó, tá? Ele tá, pra mim, ele tá bem grosso, o cavalete aqui, né? Mas ele veio semi-ajustado, tá vendo, ó? Foi feito um ajuste básico aí de fábrica. E, assim, pra mim, pra estudar, ele já soa... Ele já soa muito legal. Ele soa muito legal, tá? É, bom... Eu posso dizer que eu tive um Nureson, tá? Foi o meu último violino. Ele custa uns R$1.500,00. Claro que eu não peguei, eu peguei usado, eu peguei muito menos, com valor muito mais baixo. Mas o valor de mercado de um Nureson é mais do que o dobro desse instrumento. E o Nureson não tem o timbre que esse instrumento aqui tem. Tá? Eu tinha um Nureson que ele era de 2007. Então, pensem, é um instrumento antigo, né? Tudo bem que ele ficou um bom tempo parado, mas, assim, deveria soar, ter um som mais maduro. O Nureson tinha um som mais doce. Mas, esse instrumento veio de fábrica, pré-ajustado, né? São cordas de aço, ó. Tá com cordas de aço, estão bem altas ainda, né? Apesar de que, pra mim, né? Eu descobri que cordas mais altas ajudam pra mim, tá? Ajudam a você articular melhor, né? Dão mais projeção, porque elas ficam mais tensionadas também. Então, é uma coisa minha também. Pra mim, eu nem vou mexer em altura de cavalejo. Talvez eu mexa um pouco na espessura, né? E eu já pedi um estandarte em ébano, naquele formato de arpa, né? Porque eu quero dar mais projeção pros graves, tá? Mas, é isso, gente, né? Quem tá disposto a gastar aí num Eagle, né? Ai, o Eagle 441 é o melhor pré-iniciante. Me desculpa, tá, gente? Esse aqui é muito melhor, tá? Muito melhor. Tanto pela construção, pelo pré-ajuste. E também, construção principalmente em questão de madeiras, né? As madeiras usadas nesse violino. Filete. O instrumento chinês, igual esse aqui, é chinês, né? Que é filetado. Que é filetado. Ele vai custar a partir de mil reais. Porque geralmente é um Antônio Marsali. Ou o Michael, daquela... Se eu não me engano, é um VN 47 ou 48 pra cima, né? Que tem um 49, que é em ébano, né? Agora esse aqui, gente, ó, vou repetir, tá? A não ser que ele suba um preço depois de ver o vídeo, né? Eu não tô ganhando um centavo pra fazer isso. Mas eu gosto de ajudar, porque foi um achado pra mim e eu tô gostando muito. Eu vou fazer um review da Viola também, tá? Ah, aliás, o preço que eu vendi o meu violino que eu tinha, eu consegui pegar esse e ainda completar o melhor pra Viola. Tá? Só pra vocês terem noção. Então, resumindo. R$650,00 a prazo e R$611,00 a vista. Tem frete e tal? Tem, tudo bem. Mas um Eagle por R$600,00 novo? Tá meio difícil achar. E o Eagle 441 não chega nem perto desse aqui. Esse aqui é madeira maciça. São madeiras selecionadas, tá? Selecionadas. Talvez o que vai ser preciso fazer lá na frente, né? Depois de tocar um bom tempo, pode ser colocar um verniz goma laca, né? Melhorar, de repente, os acessórios. Mas pra quem quer pegar um instrumento pra estudo, esse aqui eu posso dizer que é ideal pra quem tá começando e quem não quer colocar muito a mão no bolso aí, quer segurar um pouco mais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vou tocar mais um trechinho aí de alguma música. Tá bom? É... É isso aí, pessoal. É... É isso aí, pessoal. É... Violino Zion, tô muito feliz. Assim que eu fizer o ajuste aí, eu vou continuar postando vários vídeos, como eu sempre faço. É isso aí, gente. Espero que ajude aí alguém que... Né? Eu vou até colocar, de repente, eu coloco um título meio chamativo, tá? É... Lembrando... Se você quer pagar em marca, pode comprar um Eagle, pode comprar um Michael, Antônio Marsalho. Vai na fé. Quer estrutura? Quer um violino bacana, com estrutura? Eu já recomendo logo de cara. Pega um Zion, tá bom? Tem mais dinheiro pra investir? Dá uma olhada lá no site que tem uns violinos melhores ainda da marca Zion. Tá bom? É... É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tudo de bom, viu? Tchau.